Boa noite, amigos do Verdazo! Eu sou Rafael Vasconcelos e vamos para as notícias de hoje do Verdão para o Alvo e Verde inteiro. O Palmeiras emitiu uma nota na tarde de ontem refutando as acusações do presidente do Botafogo sobre manipulação de resultados. Ele envolveu o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza e o clube disse que vai processá-lo em todas as esferas cabíveis. Para você conferir essa nota na íntegra, visite o nosso site www.verdazo.com.br E o site do GE publicou uma matéria muito especial falando sobre um recorte importante do nosso sistema defensivo. O Palmeiras é a equipe nas últimas 10 temporadas que menos sofreu gols. São 652 jogos. Desses 652 jogos, 283 jogos, ou seja, 43,4% o Palmeiras passou em branco sem levar nenhum gol sequer. Lembrando que nessa temporada o time já soma 50% de aproveitamento, já que desde os 12 jogos que tivemos em 2024, apenas em 6 deles a meta foi vazada. Hoje também o clube anunciou a venda de ingressos para o jogo Conta Ponte Preta, 18 horas, na Arena Barueri, sábado, e define aí as quartas de final do Campeonato Paulista. Esses ingressos estão disponíveis primeiramente para os sócios avantes e suas categorias, e a partir das 14 horas de quinta-feira estará disponível para o público em geral. O Boletim Diário do Verdazo fica por aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, muito obrigado e até a próxima!